Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo no canal, você está no APTV, esse é um canal que você fica por dentro dos principais lançamentos imobiliários aqui da cidade de São Paulo e hoje eu estou trazendo um belo lançamento, o lançamento da Tegra, fica na região da Lapa, a primeira rua Jardim de São Paulo então você vai ter uma área toda arborizada, cheia de verde, para você ter contato com a natureza, respirar um ar puro, uma região também com muita conveniência, muitos serviços e esse é o Elo Caminhos da Lapa, belíssimo prédio, prédio de alto padrão, com plantas bem compactas, o que torna o preço final dele mais atrativo tem plantas de dois e três dormitórios, com varanda, vaga, uma excelente opção, um excelente apartamento e vamos conferir então o vídeo que a Tegra preparou, especialmente para você ficar por dentro do Elo Caminhos da Lapa A última reserva urbana da Zona Oeste de São Paulo está em plena transformação o que ontem era apenas um plano, hoje já é a mais pura realidade além das estações, novas obras viárias estão conectando esta região com diversas áreas da cidade, gerando mais mobilidade e valorização e é neste lugar que o Caminhos da Lapa ganha vida um complexo urbanístico inédito na cidade, com condomínios independentes ligados pela primeira rua Jardim de São Paulo cercado por um paisagismo exuberante, este passeio totalmente planejado inclui equipamentos de lazer e muita conveniência um verdadeiro shopping a céu aberto, com lojas e serviços diversos tudo isso para você viver ainda mais o espaço público e o que liga você a esta nova vida é o mais novo condomínio deste complexo o Elo Caminhos da Lapa lazer completo para você aproveitar com sua família são apartamentos modernos e confortáveis incrível hein, prédio sensacional dessa vez, a Tegra acertou em cheio e se você gostou já deixa aquele like aqui o like ajuda esse canal a crescer, a atingir cada vez mais pessoas e para quem está procurando imóvel e se você está nessa fase de pesquisa de imóvel está pensando em comprar, aproveitar essas taxas de juros cada vez mais baixas financiamento bem facilitado se inscreve aqui no canal, é só clicar no botão inscrever e aí você vai receber conteúdo de todos os lançamentos imobiliários não só da Lapa, mas de toda a cidade de São Paulo agora eu vou aproveitar para passar para vocês as plantas dos apartamentos são três plantas diferentes a gente tem uma planta de 47 metros quadrados que é essa que você está conferindo agora tem também planta de 55 metros dá uma olhada, olha que beleza de planta bastante espaço para sua família você vê que essa planta já conta com suíte e tem planta de três dormitórios que é essa planta de 67 metros quadrados três dormitórios, suíte, varanda tudo que sua família precisa para poder descansar para poder viver numa boa e eu passei as plantas bem rapidinho mesmo para não perder tempo, porque tem um material que a Tegra preparou dos apartamentos decorados e eu vou deixar vocês então com a Claudia Albertini e ela vai apresentar o apartamento decorado de todas as plantas para você conferir todos os detalhes dessas plantas do Elos Caminho da Lapa vamos assistir Olá, eu sou a Claudia Albertini, arquiteta responsável pela decoração deste apartamento decorado ele tem uma metragem de 47 metros quadrados uma planta com dois dormitórios onde a gente optou em ampliar o segundo dormitório para a sala fizemos um bem bolado tentando posicionar essa parede e esse ganho que nós tivemos com essa parede foi muito bacana porque a gente conseguiu nos pés da cama a gente conseguiu ainda ter um apoio de penteadeira que pode ser usada também como home office isso é muito bacana o resultado foi surpreendente então a gente tem uma sala super ampla respirada com uma circulação super fluida além disso temos ainda um plus nessa planta que é a posição do nosso home office então na sala a gente tem um cantinho de office bar a gente agregou, otimizou esse espaço com essa dupla função a cozinha integrada também a sala de estar favoreceu demais a amplitude do espaço a nossa salinha de jantar ficou super encaixadinha de costas para esse aparador que dá o apoio à cozinha também então assim, para uma planta com essa metragem o resultado não poderia ter sido melhor agora eu estou no apartamento decorado de 55 metros quadrados que também tem uma planta muito boa e a opção de layout que nós adotamos aqui foi a integração total com o terraço a intenção foi de amplitude de dar esse respiro no apartamento então é um truquezinho que a gente sempre usa a questão do sofá mesma linguagem do sofá dentro e fora a gente alonga o nosso estar isso é uma coisa muito bacana então temos uma sala de jantar com um cantinho alemão, aconchegante um destaque dessa planta é a cozinha a gente tem a cozinha em L com um aproveitamento de armários muito bom nessa planta nós temos a configuração de dois dormitórios sendo um deles uma suíte o dormitório 2 ele tem uma configuração muito boa ficou muito espaçoso, amplo e a suíte master que também dispensa comentários a gente tem uma área de closet separado do quarto que isso é sempre muito bacana e favorável também enfim, essa planta também foi muito bem aproveitada ficou aconchegante e o resultado do layout também ficou excepcional estamos agora no apartamento decorado de 67 metros quadrados a planta é padrão a única intervenção que nós fizemos nesse projeto foi a cozinha aberta que ficou também extraordinária a gente conseguiu um ganho de armários e funcionalmente falando ficou excelente também que a cozinha também faz esse L integrada com a sala a gente também ganha amplitude apesar de ser uma planta de 67 metros quadrados temos três dormitórios sendo uma suíte que é a suíte master que também dispensa comentários temos uma área de closet toda envidraçada linda ficou extremamente elegante uma sala de jantar com essa mesa oval que ela é muito fluida possibilita a fluidez de circulação ao redor da mesa mas essa integração com a cozinha ela traz um que é a mais então a gente pode usar essa bancada que está nas costas do sofá como uma bancada para uma refeição rápida um café da manhã assistindo a TV ou então até mesmo para você trabalhar você pode trabalhar com uma bancada office também interagindo com todo o ambiente então esse projeto realmente ficou encantador eu convido a todos vocês a virem conhecer o projeto desses três apartamentos decorados aqui no elo Caminhos da Lapa não percam porque ficou lindo é, já dá vontade de morar nesses decorados e vai dar mais vontade ainda quando eu falar dos valores vou falar para vocês os preços das unidades a tabela oficial ela sai sempre no dia do lançamento mas eu já trabalho com estimativas estimativas que eu já tive contato com a construtora então não é coisa da minha cabeça é estimativa que a própria construtora pede para todos os corretores trabalharem e a faixa de preço do elo Caminhos da Lapa será de 8.500 reais o metro quadrado excelente preço pelo que a região oferece e pela estrutura do prédio super acabamento, super lazer acaba sendo uma excelente opção para quem quer morar bem para quem quer ter qualidade de vida sem ter que desembolsar grandes fortunas a Lapa é um bairro que oferece esse valor bem atrativo por metro quadrado tá certo pessoal? espero que vocês tenham gostado então do elo Caminhos da Lapa eu fico à disposição estou deixando meu número de WhatsApp porque você viu os decorados no vídeo mas eu faço questão de te mostrar todos esses apartamentos pessoalmente e esse é um tipo de prédio que é importante conhecer o local se encantar com a localização e com o projeto projeto diferenciado assim com muito verde precisa ser visto de perto porque faz toda a diferença então é isso gente eu vou ficando por aqui um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo 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 e nos vemos no próximo vídeo